Eu estou cansado, esse mundo está podre Então eu vou mudá-lo On the note Meu nome é Light Adami Um estudante genial Mas só que não se engane Tô longe de ser alguém normal É que eu achei um caderno De outro mundo com poderes Rapaz, te manda pro inferno Qual que é o mano que tivesse o nome escrito nele? Então vou usá-lo e escrever o nome de bandido Alguém tem que limpar a sociedade desses línguos Então saiba que em quarenta segundos Eu paro seu coração Isso é punição divina Todos os maldosos desse mundo temerão O julgamento do Deus queira Vou criar um novo mundo Onde maldade não vai ter Pois todos que fazem o mundo apodrecer Merecem morrer Merecem morrer Com o ensino do seu hospital em seu nome E você morreu Criar um mundo perfeito, o único que pode Sou eu Porque eu sou a justiça E mesmo eu sou o criado Eliminando suas vidas igualitam Eu sou o Deus do novo mundo Para o maior detetive do mundo pra tentar me prender E a ser um confronto de ruins Eles sabem que eu não vou aceitar perder E a irada brinca a sua frente Até que se prove o contrário, eu sou inocente Podem desconfiar de mim no quanto quiser Mas ganhei a batalha até amanhã Manipulei um Deus da morte pra matar o Ei Isso que acontece quando se confronta um Deus Que está criando um novo mundo Ele foi inferior e por isso perdeu E agora eu morri no seu Eu sou o Deus do novo mundo Eu vou arrumar o mais poderoso que eu O meu caminho você já perdeu Pois todo mundo que ficou morreu Vou criar um novo mundo Onde maldade não vai ter Pois todos que fazem o mundo apodrecer Me lhe assim morrer Eu venci no do seu rosto em seu nome E você morreu E é o mundo perfeito, o único que pode Sou eu Porque eu sou a justiça E mesmo eu sou o criado Eliminando suas vidas igualitam Eu sou o Deus do novo mundo O que é 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 que é